Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje com a Lara é o nosso remake, a nossa reedição de olhos de gata. A gente tem um olho neutro, mais impactante, bem bonito, todo puxado, uma coisa meio egípcia, meio 60, meio gato, mas ainda, ó, todo puxadão, show de bola, mantendo o puxado de baixo que eu fiz no primeiro vídeo, pele simples, mas bem luxuosa e esse bocão de Flathouse Fabulous pra arrasar, tá bom, pessoal? Me ajuda a divulgar o vídeo, divulga com seus amigos, com as suas amigas, dá uma curtida aí, tá bom? Vou agradecer muito. Fica aí, a gente já volta, roda a vinheta. NC15 NW20 Chromographic Pencil da MAC Pro é um lápis bege, eu vou fazer o desenho, é o começo dessa maquiagem. Com o pincel lápis 219 e a sombra 88 da Bittarra Beauty, eu vou começar a construir esse Cut Crease, ou então Cat Crazy, que eu sei que vocês adoram, né, uma zoeira. O Cat Crazy, vamos começar o Cat Crazy com essa sombra marrom média quente. Também já vão começar um côncavo interno pra dar mais um ar felino na maquiagem. Aí vocês vão aplicando, construindo esse marrom médio quente no desenho pra fazer tudo direitinho. O próximo passo, com o mesmo pincel, é pegar uma sombra mais escura, um marrom mais escuro, é o 56 da Bittarra Beauty, ainda o marrom quente e deixar esse côncavo ainda mais desenhado, ainda mais definido, só vão criar um pouco mais de dimensão no Cat Crazy. O próximo passo é pegar o pincel 222, com uma sombra iluminadora ao gosto de vocês, vão fazer a luz da sobrancelha e terminar de esfumar esse marrom pra ficar bonito, tá bom? Pincel chanfrado 263, que é o sintético, sombra preta opaca, eu vou definir ainda mais o Cat Crazy. Meu filho, esse Cat vai ficar tão crazy que não vai ter pra ninguém. Com o próprio pincel eu já vou esfumando pra cima, em movimentos de pincelada pra cima eu já vou esfumando. Venho com o pincel lápis, o 219, e termino de esfumar esse preto. Agora, ó, tá uma linha preta que esfuma pro marrom escuro, pro marrom médio, e termina no tom de pele cintilante da sobrancelha. Tá bom? Vamos lá, agora eu vou preencher a pálpebra móvel com a mesma sombra cintilante que eu usei pra iluminar a sobrancelha e um pincel 222, o mesmo, né, pincel, e vou preencher essa pálpebra. Vocês podem usar a sombra que vocês quiserem, tá bom? Eu tô usando essa pra ficar um contraste, pra ficar bem dramático e bem bonito. O pincel lápis volta na sombra 88 da Bittar Beauty. Vocês vão começar a criar esse desenho de baixo e esfumar a linha dos cílios inferiores. Com a pontinha dele você consegue fazer bem o desenho, a marca, é show de bola. E com o pincel 212, que é um retinho sintético, eu vou terminar de criar essa linha, vocês vão ver no final desse bloco, e vou esfumar os cílios inferiores, pra deixar esse olho bem felino, bem selvazio, bem roar, roar. Aí é isso, vai com a sombra preta, vai esfumando em cima do marrom, terminando o desenho, ó, é bem isso. Pra linha d'água, o mesmo lápis da MAC Pro, o Chromographic Pencil NWC15 NW20, o Beige, vou encher o lápis de olho, vou encher o olho de lápis, pra ficar bem dramático. Pra sobrancelha, máscara de cílios transparentes. Refinando esse côncavo interno, e já direto pra máscara de cílios. A máscara de cílios é a colossal, que eu tô usando a normal, porque eu tô gravando, então não tem pra que eu botar a prova d'água. Mas, vocês usem a máscara de cílios ao gosto de vocês. O contorno, eu tô usando o blush Harmony, com o pincel 168. Vocês vão fazer um contorno suave, não muito forte, mas pra definir o rosto. O blush com o pincel 188, que é o do fibra pequeno, eu tô usando o Melba. E pra iluminar, eu vou usar outro pincel 188, que é o do fibra pequeno, com o Double Definition Extra Dimension Skin Finish. Pra dar um acabamento no olho, máscara de cílios nos cílios inferiores, bastante pra ficar bem tigresa da África. A gente adora. E é isso. Cílio postiço WSP, mais 213 da Red Cherry. É o 213 colado em cima do WSP. E eu vou colar esse cílio bem rente à linha dos cílios, pra dar um destaque. E pra dar o acabamento, eu vou pegar um pincel bem fininho, com a mesma sombra cintilante da pálpebra, eu vou colocar em cima da cordinha pra esconder a cola. Então, fica sem costura, fica maravilhoso. E pra terminar, pinça o cílio natural ao cílio postiço. Ele cola, ele adere e fica um olho perfeito. Pra fechar o look, o batom que vocês adoram, Flat Out Fabulous. E ele foi aplicado com o antigo pincel de corretivo da MAC, que é o pincel 194. Um batom, um bocão fúcsia, pra gente sambar na cara das recalcadas. As inimigas vão dar check-in no chão com essa make. Então, pessoal, essa é a maquiagem pronta. A nossa nova versão de olhos de gato. A gente tem um olho todo puxado, meio 60, meio egípcio, mas ainda remete esse olho esticado de gato. Uma pele simples, mas bem luxuosa. E esse bocão maravilhoso de Flat Out Fabulous pra vocês, se vocês adoram. Batom da moda. E é isso que tem aqui hoje. Obrigado, Lara, pela companhia. Obrigado vocês por assistirem. As fotos estão vindo a seguir. E não se esqueçam de ver até o final pra saber como entrar em contato direto comigo. Tá bom? Muito bom te ver por aqui. Olha, obrigado por assistir o vídeo. E não se esqueça de me adicionar nas redes sociais, ok? Um beijo e até mais. Tchau! 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 Tchau!